Boas pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo e desta vez o vídeo com esta assim com esta maravilhosa vista como para estar aqui a ver já tem ali uns incêndios né ou não não sei e estamos aqui nesta estrada que não me engano é um bocado vi a estrada 301 acho que era a estrada 301 não faço ideia já me esqueci pronto mas estava lá a placa lá atrás e eu é que não vi mas estamos a ir em direcção a Montalegre mais propriamente neste caso nós temos um restaurante reservado é o restaurante Araújo à beira do restaurante Nariz do Mundo e desta vez como só tínhamos mesa para uma e meia duas marcámos então para uma e meia e estamos a ir em direcção a boticas se não me engano se não mudamos os planos ainda não é nacional 13 nacional 103 está ali se não mudamos os planos estamos a ir em direcção a boticas e depois vamos voltar para trás para ir ao restaurante e depois do restaurante não sei onde é que vamos pronto é uma voltinha do dia inteiro mas não foi o dia inteiro do tipo vamos sair às 8 da manhã de casa e vamos chegar às 4 ou 5 não foi uma voltinha tipo acordamos olha vamos sair já tínhamos com o dia anterior vamos sair saímos de casa às 10 fomos botar pronto vou botar né a dizer ser o nosso direito é pá vamos passar uma barragem eu para aqui acho que nunca vim quando fui para boticas neste caso ia por ali atrás antes um bocadinho daqui existe um corte onde tem para boticas que depassa-se de provinas da borralha e boticas né desta vez estamos a vir por aqui acho que nunca vim por aqui nacional 103 km 93 101 ou 103 agora já não me lembro fogo se não tono né mas pronto está aqui opa não vi a placa mas pronto o caminho é esse não interessa acordamos às 10 fomos botar vamos sair deixamos gasolina na moto aqui no depósito né e pronto vamos sair como pronto não é verão estamos em janeiro estamos em janeiro e pronto o dia já começa a escurecer a partir das 5 às 5 e meia já está o pôr de sol e já fica quase tudo escuro né então pronto acordamos nesta hora porque também está molhado né como estamos aqui nos montes há sempre giada né uma pessoa para curvar e cair em um estante basta estar só um bocadinho de gelo que uma pessoa lá vai logo pronto e vai ser um passeio assim a meio da manhã mais ou menos até a meio da tarde porque depois começa a escurecer e depois vou para casa e hoje é um domingo e hoje à noite embora este vídeo já não esteja a sair nisto né este vídeo já saiu eu já fiz a live vou participar numa live com o caminho no canal do caminho vou ser eu a guerrinha e a Maria se não me engano não sei a senhora dos buspistas da feira pronto já vamos nós as três ali na live e o tema vai ser o motoblog feminino acho que é o motociclismo não motociclismo feminino é esse o tema da live estamos aqui vendo as novas aqui a barragem oi caralho já ia lá abaixo que susto põe-te a olhar põe põe-te a olhar põe ai meu deus que agora o meu coração até saltou pela boca mas pronto é isto malta vou deixar-vos mais aqui um bocadinho da vista e depois quando tiver mais à frente uma vista mais bonitinha mostra outra vez bem estamos cá em cima já viramos para a borralha minha das borralha e apanhámos esta maravilhosa estrada nunca vim por aqui não sei porque é que meu pai o mirou lá atrás mas pronto esta estrada no início agora não está assim tão mal mas no início Nossa Senhora dá para ter uma vista lá em baixo sobre a barragem não faço ideia que barragem aqui é mas eu depois se calhar se me lembrar pesquiso e e e meto aí se me lembrar mas não acredito muito mas pronto e ele veio também por um caminho Nossa Senhora também o outro lá atrás também não é grande coisa né não tem raios não tem nada mas uma pessoa se cair não há nenhuma oportunidade nenhuma de salvar a moto e não salvar a nós né se cair adeus Laura adeus Laura só se houver aí um pinheiro a nos tragar e aí a estrada vai continuar por ali também ali eu acho que tem terra oh meu deus oh não não acho que não acho que vai ser assim mesmo tem ali um tipo um elevador será que é alguma coisa de uma mina parecia-me parecia-me parecia malta acho que já sei onde é que estamos estamos a vir pelo contrário da Minas da Borralha exato acho que conheço aquela casa exatamente estamos a entrar por um sítio diferente para Minas da Borralha lá em baixo pronto é o rio onde tem Minas se não me engano eu ouvi um vídeo de um senhor que também tem um canal de mota e acho que também fazem visitas ali não para dentro da Minas não é ali onde tem aquele rio mas não sei se como é um fim de semana se fazem ainda por mais é domingo agora durante a semana devem fazer eu estava a dizer oh trouxeste-me por um caminho de cabras tipo aquela a vista que é logo no início aquele caminho eu assim para onde é que ele está a levar podemos tirar ao contrário e depois aqui é tal fábrica por aí sim sim nós viemos por aqui voltamos para trás olha a ver se dá para subir lá dentro para ver se dá para ver alguma coisa é aqui se não me engano é tipo lá em baixo mesmo é em Minas e depois tinha aqui assim como vocês estão aqui a ver estas casas e esta coisa aqui grande não sei se era uma fábrica ou não é o ano eles basicamente trabalhavam mas esta casa mora aqui pessoal tem ali as montas na corda de secar e lá em baixo mesmo é as minas e tem mesmo lá uma entrada não é uma espécie de uma gruta tipo coberta não é onde tem um buraco e nota-se mesmo o carril onde levavam o carrinho não é para trazer não sei se era a mina de carbono se era de ouro se era de pedra não sei eu já vim cá eu acho que não sei o vídeo se não me engano não não saiu não olhem lá em baixo eu já estive naquela ponte a última vez que eu vim cá já estive naquela ponte vai para a esquerda vai para a esquerda afinal vamos para a esquerda ainda estou a ver vamos passar por aquela ponte ali aquela é a estrada entre aspas principal a do lado lá olhem ali é onde tem trilhos para as pessoas irem ali tem dois tipos de trilhos tem um mais pequeno e outro maior é um museu e fazem visitas sabias mesmo lá dentro da mina é eu vi um canal já não me lembro qual foi que o senhor veio cá do moto acho que foi com a mulher e tinha o drone e ele estava a falar enquanto o drone estava a mostrar e estava a dizer que faziam-se mesmo visitas lá dentro bem malta com um pão está aqui a ver estamos a chegar ao restaurante isto fica em muscoso muscoso se não me engano é pá mas é um pão está aqui a ver estamos a chegar ao restaurante e olhem para esta vista aqui assim no meio das montanhas ali em cima tem muitas eólicas ali a trabalhar a dar energia aqui ao país né e ele está com o trono faz muita falta por acaso porque ele está com o trono daqui o antigo era tipo parecia que estava assim em lombas pum 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 a pessoa andava aqui e parecia que estava assim pum 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 nossa senhora o calor aqui faz muito calor no verão e começa pronto assim a rachar aqui a estrada né e a deformá-la ali eu não sei se vou conseguir mostrar mas ali à frente já está a começar tem tipo nuvoeiro nas montanhas tipo tem as montanhas né depois tem assim uma nuvem muito grande branca agora agora eu não sei se é de nuvoeiro em si ou se é do fumo das casas as pessoas estarem com as fogueiras ligadas porque nós passámos ali em Minas das Borralhas eu entretanto desliguei a câmara e lá mais para a frente nas beiradas da estrada tinha gelo tinha pronto não era neve-neve né como tem por exemplo na Suíça no Luxemburgo e por aí fora mas era 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 prontos era geada era assim a relva devia ser verde era branca pronto estava estava com gelo e se calhar ali vai conseguir só ver um bocadinho ali naquelas nuvens mas já não vai dar grande coisa opa e carassas não não dá para ver não eu já sabia não dá está escondido por outras montanhas não vale a pena não vale a pena E aí olhem para isto olhem olha que eu vou mostrar não sei se conseguem ver tão bem porque isto está em modo Superview e o Superview é como se tivesse muito 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 longe na câmara mas daqui dá para ver tudo branquinho eu subi que tal dá um zoom é pá vai perder a qualidade mas mas conseguem ver com qualquer um dos tragos Olhem olhem olha aqui olhem aqui espetáááááááááácoooomó muito bonito Sim Senhora! Muito bonito! Estamos quase a chegar ao restaurante não sei o que vamos fazer se calhar vamos esperar um bocadito, falta 50 minutos ainda, vamos esperar um bocadito e depois vamos comer pois pronto, vou acabar por aqui, quando tiver uma vantagem mais bonita, venho falar com você outra vez, até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri